E aí, casalão! Bom, né, Silvio? Muitas pessoas falando que te ama, porque o meu problema com drogas é uma doença. Não era o meu caráter, não era a minha personalidade, não era a minha essência. Eu acho legal, me faz muito bem quando eu vejo pessoas como meus filhos, meus amigos, não me julgando, sabe? E aí, conhecendo como eu sou, aquela parte, eu resolvi, eu sofri pra cacete, me internei, sofri na internação, foi difícil. Aquela era a minha psicóloga, a Grazi. E eu consegui superar toda aquela situação graças ao amor dessas pessoas, né? E principalmente o amor que eu peguei por mim mesmo. A pessoa tem que se amar, senão ela não consegue amar ninguém, não consegue sair de nenhuma situação ruim. Você tem que se admirar. E quando, na época que eu estava mais fundo nas drogas, eu achava um cara péssimo. Eu não gostava de mim, eu olhava no espelho, eu não me sentia bem comigo. O maior inimigo, eu falei várias vezes, o pior inimigo que eu tinha era eu mesmo. Não eram as outras pessoas, eu era perigoso. E depois que eu fiz o tratamento, não. A melhor companhia que eu tenho sou eu. As outras pessoas preenchem o resto do espaço. Mas hoje eu vivo, moro sozinho, me dou muito bem comigo mesmo, gosto das coisas que eu faço, presto atenção nos meus erros. Inclusive eu quero pedir desculpa publicamente agora, porque o racismo estrutural, ele é um desastre na cabeça da gente. Eu sou um cara que batalha com movimentos antirracistas, luto pelos povos indígenas, trabalho com eles. E eu usei um termo racista, estrutural, há poucos minutos atrás. Não existe coisa preta. Coisa preta é bonita. Não existe coisa branca, não existe coisa amarela, não existe coisa nenhuma. O que eu quis dizer é que a situação lá do quarto, aquela brincadeira, estava difícil para os dois. Então os dois pediram para eu mudar para lá. Então eu usei um termo que é racista, não se deve usar, mas a estrutura da nossa sociedade às vezes pega peça, até em pessoas que lutam contra isso, que foi o meu caso. Então eu agradeço a homenagem que vocês fizeram. Eu amo todas as pessoas que apareceram lá. Eu estou muito feliz e emocionado aqui, porque além de conhecer vocês dois há muito tempo, conheço o Celso também, vi o Paulo Sérgio jogar desde o início. O Miller foi meu companheiro no São Paulo, seleção brasileira. entrou no meu lugar na Copa do Mundo, que eu estava mal realmente, ele estava melhor, mereceu entrar no meu lugar, nunca tivemos atrito nenhum. E assim, fomos para a Itália, jogamos contra, depois eu fui para o Torino, ele saiu. Enfim, hoje eu vivo uma vida muito tranquila. Eu gosto da vida que eu tenho hoje, porque eu gosto de mim, entendeu? Isso foi uma batalha muito grande para eu conseguir chegar a este estágio, olhar no espelho e falar assim, pô, você é seguro para mim, você é um cara legal para mim. Por que você deixou de gostar de você? Por que você deixou de gostar de você? Cara, assim, eu tinha diversos problemas internos, emocionais, que eu não sabia. Eu tinha muita melancolia, eu tinha muita saudade da minha irmã que faleceu quando ela tinha 22 anos, era muito próxima. E ali, muito perto de você, vendo televisão, né? É, perto de mim não. Ela estava com o filho dela, todo dia eu ia na casa dela, mas eram férias da escola. Eu saía do ginásio junto com o Magrão, nós íamos embora, eu ficava na minha casa, ele ia para a casa dele, depois eu desci, eu ficava na casa da minha irmã e ele saía, a gente ficava junto. Então, assim, eu não conseguia lidar com frustrações, eu não conseguia lidar com dor, eu não conseguia lidar com o sucesso, eu não conseguia lidar com nada. E tudo para mim era muito forte, tudo para mim era ruim, não tinha nada que eu fizesse que me fazia ter orgulho de mim, entendeu? Então, a droga se aproveitou nessa situação, foi aí que ela entrou no lugar e ela amortecia tudo isso e eu achava legal inicialmente. Depois eu virei um dependente químico, cara, eu capotei em cima de seis carros, poderia ter matado um monte de gente. Cheguei no hospital, cheguei na internação pesando 70 quilos, eu tenho 1,91m, foi muito difícil para mim, mas valeu a pena. Eu não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida, porque todo o entendimento que eu tenho hoje de sociedade, de dependência química, de como viver dentro de... como lidar com as emoções, eu aprendi através de tudo que eu vivi, né? Tudo que eu passei, cada pessoa tem a sua história, cada pessoa constrói a sua trajetória e cada pessoa tem os seus problemas, suas dificuldades. O importante é quando você olha para trás, você olha e fala assim, meu, se eu vivi aquilo, foi por um motivo. E o motivo que eu encaro aquilo é o seguinte, eu contei minha história em dois livros, faço palestras pelo país todo, antes da pandemia, falando sobre dependência química. Eu fiz parte de um projeto no Ceará, que se chamava Ceará Sem Drogas, por 4 anos eu viajei pelo Ceará todo, conversando com garotos de escola, chegava em cidades bem distantes, chegava lá e tinha o crack. Cara, eu ficava indignado, como que chega o crack aqui, as pessoas não têm o que comer, vivem dificuldade, mas o crack está lá? Então a droga está em todo lugar e as pessoas precisam de esclarecimento do que é dependência química, sabe? A pessoa tem que ter o direito de escolha, mas para ela ter o direito de escolha, ela tem que saber o risco que ela corre. Porque se ela não conhece, é muito fácil você cair. Porque a vida careta, vida normal, você já sabe como ela é. Agora, quando te oferecem droga com 15, 16 anos e você não sabe o que pode acontecer com aquilo, é seu doutor. A curiosidade te leva... A grande maioria das pessoas entram na droga através da curiosidade. Então você tem que quebrar essa curiosidade, explicando para as pessoas o que ela é. Esse é meu papel, essa é a minha missão, é aquilo que eu assumi para mim, porque eu acho que tudo que eu passei foi por causa disso. As más companhias também, Casão? Conta bastante? Eu acho o seguinte, a mãe sempre defende a gente. Pô, Valtinho, não anda... Tá vendo? Foi aquele cara, foi aquele outro. Cara, eu não responsabilizo ninguém. Eu escolhi, ninguém me enfiou droga à força, fui eu que escolhi. Foi uma escolha minha. Então, sabe, eu não acho, eu não vejo má companhia nenhuma. A má companhia para mim era eu. Eu, eu que queria usar droga, eu que procurava, eu que fazia tudo. Então, eu não responsabilizo ninguém desde o início, porque eu caí na armadilha que eu quero ajudar as pessoas a não caírem. A curiosidade. Eu sabia como eu era sem usar nada. A pessoa me ofereceu droga, falou, pô, como será que é? E você entra e ninguém tem o carimbo que vai virar dependente químico. Tem muita gente que experimenta droga, acaba, para e vive a vida. Tem filho, família, trabalha. Mas quando você é dependente químico, você não consegue fazer mais nada a não ser usar droga. E o final, você, é prisão, é morte, o final é trágico. Ou quase morri, fui internado numa clínica. Cara, o final da história nunca é positivo. Mas para quem tem a possibilidade de se recuperar e usa aquilo como eu usei, como eu consegui usar com a ajuda das psicólogas todas, é um orgulho, sabe? Passei pelo furacão e agora eu quero explicar como que é o furacão. É isso que é o meu papel. Hoje você é um homem que ajuda muita gente. Não só com essas palestras. De um modo geral, você sempre é um ombro, é um respaldo para os seus amigos. Como é que esse cara que se gosta, e tem que se gostar mesmo por isso, como é que você sente isso, essa coisa assim de hoje, você poder ajudar essas pessoas a te ajudar? Flávio, é o seguinte, se você é uma pessoa que não se ama, você não consegue amar ninguém. Você não consegue amar ninguém se você não gosta de você. Você não gosta de outra pessoa se você não gosta de você. Então, essa questão que eu resolvi dentro de mim, de me admirar, gostar da minha história e me sentir bem comigo mesmo, foi aí que eu peguei força para conseguir passar essa experiência para as pessoas. Então, eu consigo e tento, da melhor maneira possível, do máximo possível, ajudar as pessoas. Eu sou muito procurado por famílias que o filho, independente de químico, não quer se internar, ou o marido com a mulher, várias pessoas, várias pessoas. Eu passo tudo para as minhas psicólogas, porque o meu papel, eu não sou profissional da saúde. Eu só posso contar o que eu passei. Eu não avanço o sinal de tentar eu ajudar a pessoa. Eu não sou profissional de saúde, eu sou um dependente químico, igual as pessoas que me procuram. Então, eu passo para as psicólogas, para os psicólogos desse trabalho. E os meus livros, principalmente o primeiro, Casa Grande e Seus Demônios, eu já passei cada situação emocionante com aquilo, cara. Uma vez, tinha uma mulher na fila, lá no Rio de Janeiro, quando eu fui lançar lá. Ela veio, chegou na hora dela assinar, ela falou assim, eu quero te agradecer por esse livro. Eu falei, por quê? Porque a gente estava assistindo o Faustão, o dia que você estava lá, e você contando a sua história, e eu e meu marido, nós começamos a chorar. Só que acabou a história, o Faustão continuou e meu marido continuou chorando. E eu achei, o que está acontecendo? Achei alguma coisa exagerada. E ele, por causa do programa, por causa do livro, ele falou para ela que ele estava usando cocaína escondido. E ela comprou o livro, deu para ele, aquele lá que eu assinei, na hora que ela estava na fila, o marido dela resolveu se internar e se tratar. E é isso, cara. Isso é gratificante. Eu não fiz livro para vender, sabe? Eu contei minha história para ajudar. O livro vai chegar onde você não chega. É. E aí, quando as pessoas falam isso para mim, é o máximo, cara. Já vi muita gente, em cada história que você não acredita, por seu livro, eu dei seu livro de presente para o meu irmão, que ele estava usando droga, ele leu e resolveu parar, se internar, procurar ajuda e tal. Então, isso é muito gratificante para mim. Não tem preço, sabe? Não tem preço. Esse é o valor do meu livro. Não é quantos livros venderam, se eu ganhei dinheiro, se eu não ganhei dinheiro. Não é isso. O que me dá prazer e é gratificante é exatamente o resultado. Para aquele pai...